DJ Rúvio tá ótimo, DJ Rúvio tá aí É bololovral, bololovral Em cima da F800, moleque, tá sensacional É que nas antigas ela humilhou Bando de cretina desacreditou Não botaram fé nos moleque de pé no chão Hoje se estiga com o ronco do progretão O mundo girou e elas pagam o pau Quando vê os moleque passam no trajado de outro e mandando no grau É bololovral, bololovral Em cima da F800, moleque, tá sensacional É bololovral, bololovral Mostra roletando SP Capital Voltando e gira e elas é tchau, tchau Voltando e gira e pra elas é tchau Nas antigas era grau de magrela Hoje é BM no grau Eu pagava um pau pra ela Hoje ela é quem paga um pau Nós passava ela nem dava trela Porque nós não tinha um real Mas hoje quer ser cinderela Quando vê os moleque no grau É bololovral, bololovral Em cima da F800, moleque, tá sensacional É que nas antigas ela humilhou Bando de cretina desacreditou Não botaram fé nos moleque de pé no chão Hoje se estiga com ronco do progretão É bololovral, bololovral Em cima da F800, moleque, tá sensacional É bololovral, bololovral Mostra roletando SP Capital Voltando e gira e elas é tchau, tchau Voltando e gira e pra elas é tchau DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas